Oi gente, hoje eu vou te ensinar aquele bolo que todo mundo estava esperando. Bem recheado, muito gostoso, molhadinho, fofinho, tudo de bom e com sabor que eu tenho certeza que todo mundo ama de paixão. É um bolo inteirinho de chocolate. É super fácil de fazer os recheios, a massa é espetacular e fácil também de fazer e quando fica pronto é só alegria. Parece assim que a gente tá comendo um bolo gelado, um bolo no pote, sabe? Bem úmido, bem fofinho, bem especial. Então agora a gente assiste o vídeo e faz porque ele também é bem fácil de fazer. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joia, se inscreve, ativa o sininho e compartilha porque esse bolo tá pra lá de espetacular. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra fazer o nosso bolo, eu tô colocando aqui numa vasilha três ovos e aqui são ovos grandes. Eu vou bater um minutinho. Eu já bati bem e agora aqui a gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar refinado, mas se você não quiser usar o refinado pode ser cristal ou demerara. Aí é só dar uma mexidinha. Eu vou bater mais um minutinho. É bem simples. Prontinho, já bati bem. E agora aqui é só a gente colocar uma xícara de óleo ou então manteiga ou então margarina. E agora eu vou bater mais um minutinho. Eu já bati bem. E agora aqui a gente vai colocar meia xícara de chocolate em pó 50% cacau e precisa ser peneirado. E se você for usar achocolatado, você põe mais metade dessa quantidade. Vou colocar também uma colher de sopa rasa de fermento em pó e duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Mas se a sua farinha for com fermento, aí você não coloca esse fermento que eu coloquei aqui na receita. Vou colocar uma pitada generosa de sal e uma xícara de água fria. Mas se você não quiser usar água, pode ser leite. E agora é só a gente dar uma misturadinha e eu já vou bater. E aqui eu vou bater por um minutinho. Prontinho, gente. Olha que massa mais linda. E eu já vou colocar na assadeira. E eu já tô colocando aqui na assadeira. E já vou levar pra assar. Essa assadeira retangular que eu tô usando aqui na receita, ela tem 28 cm por 18 e por 6 de altura. E eu untei com manteiga e também com farinha de trigo. E você aí, no lugar da manteiga, você pode usar também a margarina. Eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico. E dessa vez, eu liguei as duas resistências. Tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você vai colocar no máximo a 180 graus. E vai ficar no forno, gente, por 45 minutinhos. Ou até você colocar o palitinho bem no meio do bolo. E o palito tem que sair seco e limpo. O bolo já assou. E ali no forno eu coloquei um palitinho bem aqui no meio. Tem que sair assim, olha. Limpo e seco. E agora é só a gente esperar o bolo esfriar e depois é só cortar. E agora a gente vai fazer um creme de chocolate branco. E aqui na panela eu tô colocando uma caixinha de leite condensado. E aqui na panela eu vou colocar 4 colheres de sopa rasas de amido de milho. A maisena. E agora aqui, gente, é só misturar bem antes da gente colocar os outros ingredientes. Você vai mexer até dissolver bem esse amido no leite condensado. Só isso. Eu já misturei bem e olha como que fica. E pra continuar a receita é só a gente colocar uma caixinha de creme de leite. 2 xícaras e meia de leite. Já coloquei aqui 2 xícaras. Agora eu tô colocando a meia xícara que tava faltando. Vou colocar também 90 gramas de chocolate branco. Aqui é chocolate puro. E eu comprei uma barrinha assim, tá vendo? Dessas que vende no supermercado. Você pode usar a marca que você quiser. E vou colocar também 1 quarto de xícara de leite em pó. Aqui eu tô usando o ninho. E 1 quarto de xícara que eu tô usando aqui é a mesma coisa que metade de meia xícara. Agora é só a gente dar uma misturadinha e eu já vou levar pro fogo. Simples desse jeito. E esse recheio é uma delícia, gente. Dá até pra você montar bolos no pote. E aqui eu já tô ligando no fogo máximo, né? Porque minha panela aqui é grossa. Eu tô mexendo aqui o tempo todo e já tá bem quente, tá vendo? E começou a engrossar. E a gente vai agora só mexer. Pra ele ficar mais cremoso. Aqui eu já cozinhei mais um pouco e agora eu vou te mostrar o ponto que ele ficou. Você passa a espátula assim e forma um risco, tá vendo? E aí colocando o creme em cima dele mesmo, ele forma um desenho que não alisa fácil, olha. Tá vendo? E agora é só a gente deixar esfriando. O creme aqui já esfriou e pra ele esfriar mais rápido eu coloquei a panela dentro de uma assadeira com água. Aqui a água tá fria, mas também pode ser água gelada ou água com gelo. E a textura fica assim. E agora é só a gente montar o bolo. O bolo já esfriou e agora é só a gente desenformar e cortar. E olha gente que massa linda. E agora é só a gente ir cortando, né? Vou cortar aqui ao meio e vou usar uma faca de serra. Essa é a faca de pão. Eu passo ela aqui em volta de toda a massa e depois eu corto aqui por dentro. E aqui na assadeira eu vou colocar essa parte aqui do bolo com a casquinha pra cima. E a parte fofinha fica pra baixo. E agora é só a gente dar uma furadinha com o garfo pra calda entrar. E a gente agora vai fazer uma caldinha, né? Que ela é bem simples. E pra regar o nosso bolo a gente vai colocar aqui numa vasilha um quarto de xícara de leite condensado. E um quarto de xícara que eu tô usando aqui é a mesma coisa que metade de meia xícara. E também tô colocando aqui uma xícara de leite. E agora é só a gente mexer. Eu já mexi bem e agora com metade dessa calda eu já vou recorregar essa massa aqui. E aqui você pode pegar com a mão que nem eu tô fazendo aqui, né? Que eu tô com luva. Ou então você pode colocar numa bisnaguinha, esses tipos de ketchup, né? Que facilita pra você molhar. Ou até com a colher. E só pra lembrar que eu tô colocando só metade da calda. E aqui por cima eu já vou colocar o recheio branco. E aqui é só a gente colocar o recheio e dar uma espalhadinha. E aqui eu coloquei todo o recheio. E olha gente que coisa mais linda que tá. Prontinho. Agora eu já vou levar pra gelar. E agora que a gente recheou com o recheio branco, a gente vai deixar no freezer por uma hora e depois a gente deixa na geladeira. Ou então você já deixa ali na geladeira por mais ou menos umas duas horas e meia. E pra continuar a receita, aqui nessa panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado pra fazer o recheio de chocolate. E aqui na panela eu vou colocar três colheres de sopa rasas de amido de milho, a maisena. E agora aqui gente é só misturar bem antes da gente colocar os outros ingredientes. Você vai mexer até dissolver bem esse amido no leite condensado. Só isso. Eu já misturei bem e olha que lindo que tá. E é só a gente colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Duas xícaras e meia de leite. Já coloquei aqui duas xícaras. Agora eu tô colocando a meia xícara que tava faltando. E 90 gramas de chocolate meio amargo. Aqui você pode ou picar ou cortar assim, né? Com a mão mesmo. E você pode usar a marca que você quiser. Eu comprei assim, olha, uma barrinha no supermercado, né? Que facilita a vida. E eu tô colocando aqui também um quarto de xícara de chocolate em pó 50% cacau. E aqui eu tô peneirando. Prontinho. É só isso que vai na receita. Agora é só levar pro fogo e mexer até virar um creme. E aqui eu já tô ligando no fogo máximo, né? Porque minha panela aqui é grossa. E assim que esquenta bem, eu vou deixar no fogo médio. Mas se a sua panela aí for mais fina, aí você já faz no fogo médio. E a gente vai agora só mexer. Já começou a ferver e também começou a engrossar. Mas a gente tem que lembrar que aqui eu coloquei o amido, né? A maisena. Então agora a gente vai ter que cozinhar bem. Até esse amido não ficar com gosto de cru. E também esse creme engrossar um pouco. É simples assim. E olha que lindão. E agora eu também já tô abaixando aqui pro fogo médio. Eu já mexi aqui mais um pouco. E agora ele já ficou pronto. Aí você coloca a espátula assim e forma um risco. E se você colocar o creme em cima dele mesmo, ele forma um desenho. Olha, tá vendo? Que não se alisa fácil. E agora é só esfriar. E o recheio de chocolate aqui já esfriou. E olha a textura que fica. E agora é só a gente usar pra montar o bolo. O creme branco já gelou. E agora eu vou colocar o recheio de chocolate aqui por cima. E olha, gente, que maravilha, né? Colocar esse recheio de chocolate em cima do branco. Eu vou colocar todo ele aqui e depois eu vou espalhar. E você viu que maravilhoso que ficou? E agora é só a gente colocar a massa aqui por cima e molhar com o restante da calda. Gente, eu não resisto com um bolo desse. Agora é só a gente fechar aqui o plástico. E eu vou passar papel filme pra depois poder gelar. Prontinho, gente. Já passei bem o papel filme e já vou levar pra gelar. E depois desse super recheio de chocolate, né, gente? Vai gelar de novo no freezer mais uma hora. E depois fica na geladeira por mais ou menos seis a oito horas. Ou então você deixa já direto na sua geladeira por oito a dez horas. Até ele ficar bem gelado. O bolo já gelou. E agora eu já vou tirar o plástico e vou desenformar. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui nessa tábua. Mas você pode colocar num prato. Aonde você quiser. E olha, gente, que lindão que ficou. E pra ficar ainda mais gostoso, eu vou fazer uma cobertura. E aqui nessa vasilha eu tô colocando 90 gramas de chocolate. Aqui o meu chocolate é meio amargo. Mas se você não tiver meio amargo, pode ser ao leite. E também vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite. Mas é só meia caixinha. O chocolate que eu tô usando aqui é esse aqui, olha. Meio amargo. E eu comprei barrinha assim no supermercado. Mas você pode usar o chocolate que você quiser. E agora eu já vou derreter. E pra derreter o chocolate, você pode usar o micro-ondas, né? Colocando ali de 30 em 30 segundos e mexendo até ele derreter bem. Ou então você pode usar o banho-maria. É só você esquentar uma água numa panela e você desliga o fogo. Coloca a vasilha ali dentro e vai mexendo até derreter super bem. Eu já derreti e já vou colocar sobre o bolo. Bolo com chocolate é tudo de bom, né? Prontinho. Já espalhei toda a cobertura. E agora é só se deliciar. E aí, gente? Tá servido? Aceita um pedação? Gente, você vai ver que coisa mais linda que ficou. E olha isso, gente. Que delícia. E agora é só comer, né, gente? E aí, aceita? Agora sente isso, gente. Viu que textura e que maravilha? E aí, aceita? Gente, pode fazer porque tá fenomenal essa palavra. E aí, aceita de novo essa gostosurez? Viu só, gente? Que bolo é esse, né? Ele tem tudo que a gente gosta. Sabe? Dá pra você montar assim numa travessa que fica tudo de bom. Porque ele tá assim, molhadinho, leve. Tudo, gente. Igualzinho uma sobremesa. Você acredita nisso? É desse jeito que tá. É muita gostosura, maciez. Tudo num bolo só. Então, gente. Faz porque você merece realmente comer desse jeito. Um belo de um bolo e feito por você. E lógico que esse bolo merece muitos beijos. Delicioso você tá. Meu Deus. É um bolo no pote. Igualzinho um bolo no pote. E sabe quando um bolo não tá super doce? Ele tá bem delicado no doce. Tá desse jeito. Muito equilibrado em tudo. Então, olha. Sem palavras. Você vai precisar fazer. É pra ontem. De tão perfeito e bom que ele tá. E você sabe, né? Que aqui no canal tem outras gostosuras pra você fazer e se deliciar. Tem bolos assim pro seu dia a dia. Também tem sobremesas, pães e tudo que você mais gosta. Então, agora a gente vai pra cozinha. Começa a separar tudinho e faz essa gostosura. Porque tá escandalosa de tão boa. Hum. Genial. Maravilhoso. E pra você aí que também vende, olha gente, coloca esse bolo aí no seu cardápio. Transforma ele em bolo no pote. Faz dele uma sobremesa. Mas gente, não deixa de fazer. Porque sem gostosura assim, você não pode ficar. Faz aí, porque bolo recheado desse jeito é tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.